Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri de gearbox ó aqui tem mais é coisa que cara o cara tem uma mansão da playboy aqui velho filho da puta mano galera roubamos tudo lá ó achei uns negócio doido velho achei o bagulho de consertar carro isso ah já achei eu vou ter que descer lá vou ter que descer lá por onde que eu saí cadê 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 a saída eu tô perdido caralho velho não sabe se tá perdido ou se tá emocionado porra velho cacete que tem aqui galera não tem nada óbvio mas olha só velho nossa que que é isso aqui velho tem c4 achei c4 achei c4 tem muito baú aqui embaixo vem aqui embaixo eu vi eu vi eu quase me matei aqui mas eu quero pegar o bagulho muita tinta velho ah não não é esse cara não é isso aqui é é hack é gm velho 71 ambar 71 barra ganhamos jogo zeramos 71 barra quebrei a maldita perna na maldita hora velho tem mais armário aqui embaixo velho eu tô vendo velho ou tô dando uma volta nessa montanha daqui um pouco eu vou achar aqui a mina de ouro tem hora azul é eu peguei um hora azul eu peguei eu peguei tudo que é cor aqui velho galera tem c4 já dá para invadir velho ou tem altos velho que isso velho eu já peguei essa daqui ó eu entrei no labirinto fudido aqui do cara o meu bolha que a máquina azul aqui bruno e não calma aí cara eu tô com uma caralhada olha isso aqui velho o outro onde ele saiu aqui ó aqui gilherme aqui uuuu nossa cara que isso que 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 tá acontecendo aqui ó pegando antes que o gênio acorda que o gênio é só remover aí o troço eu não vou remover isso aí eu tô com medo de remover e dá um dá um pau a não isso aí tem que remover isso aí tem que remover isso aí eu vou remover para deixar caraca velho eu vou remover isso aqui velho agora já tô decidindo que eu vou jogar fora para remover isso aqui ó aqui não tá autorizado ó já já explode essa bosta aqui bruno não tá autorizado ó aqui também não tá meu vou jogar essas pranjets tudo fora velho velho vamo 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 aqui eu não tô autorizado para tirar isso aqui não então vamos explodir ali ou a gente leva as coisas tudo pra casa tem que arrumar o carro tem uma c4 ou é mesmo a gente vamo vamo calma vamo juntar pra cá que é isso velho tem máscara até da da vovó zona que é isso velho ou acho que esses cara aqui não é possível eles deixaram coisa na mesa de bancada de trabalho isso é gm velho olha aqui meu metal azul azul aqui vocês deixaram velho eu não preciso de flecha ou na moral velho na moral na moral eu tô perdido entrei dentro de uma sala aqui agora nossa achei que achei um rifle mano sério mano me manda aí velho deixa eu usar o reflão meu doido sai fora deixa eu usar o reflão velho caralho meu os caras saíram pra dar uma banda eu acho que tá com pouco tempo vamos levar as coisas cara vamos levar as coisas de uma vez e vamos voltar meu um de nós aqui ó aqui tem bala pra caralho achar que me manda pistola me manda pistola calma aí calma aí calma aqui pistola joga no chão alguém tem ninguém tem ambar né velho a gente precisa de ambar meu tem 71 ambar que eu achei aqui dentro dessa casa puta que pariu o bruno arruma lá o carro meu tem que ver como que bota as peças no carro ali vamos muita peça cara que tem muita peça o pessoal vai achar que a gente cheirou uma cocaína não é a gente vai pensar que o pessoal vai pensar que ele tá muito doido aqui velho que isso vamos embora vamos embora só vamos embora guardar essas coisas vamos embora guardar essas coisas depois vamos voltar vamos embora de carro como é que é vamos embora de carro já meu vamos largar de carro carro da mais não é só um que cabe no carro não dois não tem mais de um que cabe no carro é dois que cabe ali peraí eu tô pegando tudo aqui que eu ainda consigo tá ligado deu agora tu passa por isso aqui é gm que porra essa porta aqui ó ó essa porta também ó que porra é essa galera tem um baúzão secreto aqui velho pega aqui meu ó tem tem a bagulho o amarelo aqui cara o amarelo amarelo cadê amarelo amarelo eu sei lá eu vou sair algum lugar cadê velho aqui ó velho ó vambora 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 a gente tá com tanto trem velho aqui 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 quem que atirou flecha eu fui eu fui eu pra chamar o bruno não 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 tira pra chamar nada cara uuuuh velho veio aqui de uma vez galera não adianta cara a gente não sabe onde você tá e a gente vambora 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 eu não tenho mais espaço eu também não meu deus meu tem muito material verde aqui ele precisa muito precisa muito pega o material verde é o mais importante de todos a deus fogueira a protetor solar enfia no rabo protetor solar na hora já peguei uma pistola aqui ó hoje é médico sua casa é do doido velho não vambora só vambora só vambora vamo 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 como é que faz pra vambora velho aqui ó bruno aqui ó vem por onde aqui ó vem aqui ó se você ficar falando aqui 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 não sei nem onde é que você tá eu também não sei quem tava comigo aqui ó o shalky o shalky tá aqui vem pra fora só vem pra fora só vem pra fora tá consegui consegui vim pra fora tá vem aqui ó ó vim pela garagem abri a garagem tá beleza vem pra cá fecha a porta aí shalky fecha a porta fecha a porta aqui mano claro mano a gente tá pela outra parte aqui meu é longe pra caralho mas eu tô no carro aqui eu tô no carro aqui vai fecha aí fecha aí fecha aí fecha que não podemos chamar atenção da nossa nova casa 145 balas aqui cara meu deus quem que vai quem que vai velho não cabe três aqui dentro desse carro cabe? tem certeza? deixa eu ver ah ô meu eu tô com as rodas aqui meu eu tô com as rodas aqui ó cabe só dois bota as rodas aí meu que eu acho que essas rodas tão 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 ruim é só você apertar E atrás é só você apertar E atrás e ver o que que tá ruim e o que que não tá ruim vai ali ó meu tá beleza tem um banco que que por ele vamo botar uma roda diferente aí não dá vamo botar vamo botar isso aqui também vamo te bota as engrenagem velho tá ali ó o motor tá tem combustível vamo só vai embora que que vai te chama palito vamo meu tem inventário aí meu daí eu vou botar minhas coisas no inventário deles e vou ficar por aqui esperando vocês beleza ah tem inventário bagulho velho é tô botando minhas coisas ali cara ó nós temos que ir embora rápido velho vocês tem que fazer a garagem velho vocês tem que fazer a garagem não se esqueça ou então vai dois andando ou dois no carro vai dois no carro vou ficar esperando vocês aqui na volta quem dirige eu dirijo sim peraí não dá ré ainda meu tô tocando minhas coisas aí pra dentro sai do carro pra não fazer barulho sai do carro ô gurizada então é isso aí a gente já volta aí com o vídeo quando nós for fazer a terceira remessa a gente vai tentar o dinheiro na verdade eu vou continuar eu vou continuar a gravar é atrás 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 aqui aperta aí agora tem ali ó inventário ó a casa tá ó que que barulho é esse escuta é ambiente é dois mil metros da casa um baita de um v8 velho vambora rápido ah eu entrei no carro não vou ficar esperando aí não mano eu tô cheio de item aqui vei vocês vão ver o que é sai aí viado sai aí vai de uma vez cara ô deixa eu sair de perto de vocês mano vocês são um perigo o carro não dá ré velho o carro não dá ré vai pra frente então um pouco e tenta ae foi foi beleza ô meu já passa a garagem lá véi caraca véi vou fechar minha garagem nova aqui caralho véi esse carro é muito descontrolado caralho ô gurizada vocês estão vendo aqui que casa tá até com um fogão aceso o que que eu posso eu vou eu vou pegar tudo aqui eu vou botar tudo no carro é só no off-road mesmo ah vou pra cá só me chega em casa por favor eu vou eu tô indo pra caminho certo não sei para 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 cá para cá pega a bússola meu pega a bússola não tem como parar o carro velho ah é o espaço que para é o espaço que passa para caralho não tem como não tô conseguindo parar o carro velho não tem freio velho ô meu essa bosta não para de buzinar meu aonde que desliga essa buzina velho do inferno olha vem tem que esperar quebrar tá vendo tá vendo quando eu tô mirando aqui aham é reta aqui ó então vai então entra aí então entra aí é porque não tem como não dá pra usar a busta ali no carro o cara tá meio lento velho o cara tá meio lento velho nós temos que colocar um custão nele oh ah o bagulho é do doido velho que isso bro calma aí mano fica susto fica bem à vontade isso aí avisa aí hein caralho ah descobri como é que freia descobri como é que freia não tem como o carro tá lento cara os caras tão passeando com o carro aí o cara tá pesadão velho é a mesma coisa tão ali botaram ali o rapper aí tão andando ali ó curtindo se exibindo pra toda vizinhança pô o cara tá muito lento velho nós temos que resolver isso aí por isso que eles não usaram a bosta desse carro velho a bosta desse carro é porque quem tá mandando um de cavalinho em cima do outro carregando um do carro pô nossa roça não explode isso aí não pô eu subi em cima de uma pedra aqui gigantona velho tô vendo todo o mapa velho olha lá ó tô vendo lá pra lá em minas gerais cara o brunão tá indo pra essa região aqui ó já sabe chegar né eu posso porra velho ah eu acho que eu sei eu acho que eu sei acho que eu sei pode ficar suça pode ficar suça mas o carro tá bem lentão é um calhambéque é uma gaiola né velho botaram aí no motor V8 olha não sei como é que é o motor V8 se é fraco se liga na máscara roça nossa porcão de dois velho pô uma bosta de se guiar dentro dessa casa meu parece que era a casa que o que o Bullet fazia lá no Rust nossa pode crer velho o Bullet só botando coisa no chão já era e atacando os pregos ali e fechou vamos o Rossi pisando nessa porra desse carro mano não chega aí f*** aqui eu já tô bem à vontade só falta o nosso vizinho ouvir aí cara ah não mas com certeza o Tiff agora eu vou voltar mesmo agora é agora eu vou voltar mesmo toma aqui suas 15 peles e me dê sua alma ô meu tem um troço aqui meu eu tenho um esconderijo secreto aqui meu a caverna do Batman cheia de roda pneu é então é isso viu esse aí rodado e é pra pirene aqui ó ô meu fazer o seguinte pra você que tá vendo esse vídeo não acredita nós também não tamo acreditando nós também não tamo acreditando galera que nós conseguimos invadir aquela casa lá agora o server que nunca teve wipe vai ter wipe amanhã quando o GM chegar tá fazendo tá ligado ele tava aí esse final de semana ele passou vejo não sobe a ladeira ô tem bala de tudo que é arma aqui velho tem tita pra caramba ixi caralho o carro agarrou galera pra frente e pra trás ah não não faz isso bro não mas tá bem pertinho de casa ninguém vai conseguir roubar ele aqui não e tá anoitecendo então vamos pra casa ô eu só quero colocar esse trem no baú pra eu não morrer velho ô eu tô botando as coisas todas no baú aqui no mais próximo possível pra gente não ficar andando muito entendeu se desse pra levar o baú engatado atrás do carro velho tem como tirar peso cara aqui então vai ver por isso o carro tá pesando até com tem seis motor no carro ô Bruno já faz a garagem quando você guardar as coisas aí ô Benja cê volta pra pegar mais no carro com o cargarro aham ô vou ter que achar um outro carro aqui meu vai no esconderijo do batman tem uma caralhada de coisa velho já 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 tá podendo esco... é engraçado né uma hora não tem nada junta todo mundo pra bater com um gravetinhete na outra hora nego tá na outra hora nego tá esnobando o carro tá ligado aham pô cara eu consegui fechar uma porta na minha cara velho ai galera puta que pariu velho eu não acredito nisso velho nós zeramos o game ô ô ô vamos brincar com essa série por aí o último episódio é esse ahahahahah uh eu tô sentindo frio dentro da casa bala 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 sou eu sou eu sou eu tu não faz isso logo ó chama a atenção da galera porra nossa todos os porcos atrás de mim velho que que o Bruno fez e eu tiro eu me sentou bala aqui porra quem tá com flecha é você? eu eu tem muito porco tem muito porco eu tô saindo viajou 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 não 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 tirei os porcos atrás de mim ô ô vou colocar baú vou colocar mais baú vou colocar mais baú quando não caga na entrada caga na saída né meu deus eu tô perdido no que que eu vou começar a pegar primeiro velho sabe criança quando tá vou colocar mais baú lá no segundo andar tá ô ô ô Benja vai mais protegido tem carne aqui ó beleza aaaah não não me interessa nada aqui pô casa pobre meu não tem quase mais nada hahaha ô ultrânio a gente tem ultrânio não velho ultrânio? como é que faz o o o o fucking ultrânio eu tenho eu tenho muito ultrânio cara muito ô venha pra cá ô gurizada a gente vai ficar por aqui agora na volta deles aí eles voltam a gravar beleza então nossa e aí nós vem nos próximos episódios aí próximo vídeo raidão do doido mesmo é raid na casa do admin galera não mas tá 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 frio ele tá no último baú lá cara tá no último baú lá tá frio eu vou lá no carro cara vou lá no carro beleza pô fecha a caminhagem aí meu pelo amor de Deus falou galera galera um abraço pra todo mundo não se esqueça do like não se esqueça de dar um like ali no canal do Brunão também e é isso aí dá um abraço aí Chalk ô falou galera foi foi lindo 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 então é isso aí galera nos vemos no próximo capítulo